Ticetou, ticatou, ticatou, ticatou Ticatou, ticatou, ticatou Ticatou, ticatou Ticatou, ticatou Ticatou, ticatou Ticatou, ticatou, ticatou Ticatou, ticatou, ticatou Ela fala que tem uma de pipa voada Pipa voada nada Essa mina é uma safada Ela sai de madrugada Em busca de perucada Então toma leitada Toma palmada, toma leitada, toma palmada, então toma leitada Toma palmada, toma palmada, vai tomar safada e tô tomaletada Toma palmada, toma leitada, toma palmada Pipa voada nada, essa mina é uma safada e tô tomaletada Agora ela tem alma de pipa voada Tomaletada Toma leitada, toma leitada, toma leitada Pipa voada nada, essa mina é uma safada e tô tomaletada Toma palmada, toma leitada, toma palmada DJ Dinizinho é o bravo de novo Ela fala que tamo de pipa voada, pipa voada nada Essa mina é uma safada, ela sai de madrugada e busca de peruca de Então toma leitada, toma palmada Toma palmada, toma palmada, toma palmada Vai tomar safada, então toma leitada Toma palmada, toma leitada, toma palmada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Toma leitada, toma leitada, toma leitada Pipa voada nada, essa mina é uma safada Toma leitada, toma palmada Toma leitada, toma palmada Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado?